E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio de Persona 5 Royal No episódio de hoje, vamos direto pra Vivalent Room, para começar isso daqui do jeito certo Com os Personas da Arcana que eu quero, eu geralmente faço isso antes de começar o vídeo, mas Um dos Personas que eu vou pegar aqui é importante para o que vamos fazer hoje, então Vamos lá, ver o nosso Nariguro favorito Já é a terceira vez que eu começo esse episódio durante a gravação Porque alguma coisa dá de errado e eu tenho que recomeçar Então, é, olá Igor, vamos começar aqui pegando Eu vou fazer o Contras da Haru agora, então Vamos pegar um Persona da Arcana Empress, que é a Arcana dela Pode ser Iaxin, não tem problema, pode vir você mesmo, acho que é a mais barata aqui da Empress mesmo É, e o próximo que eu quero é o Dysouljo, Persona da Arcana Hero Fence, nível 40 Não por causa da Arcana e nem por causa do nível que queremos ele Mas sim, por causa das suas habilidades Vocês vão entender quando chegar a hora Por enquanto, vamos só embora e depois eu falo com vocês Gêmeas, eu prometo que eu vou continuar o Confident Só preciso de um pouquinho de tempo Eu tenho criado tempo para falar com outras pessoas e acabo me esquecendo delas Mas enfim, vamos falar com a Haru E aí, prosseguindo o nosso Confident Você vai querer ter proficiency aqui para poder falar com ela Por sorte, nós já temos, então não tenho com o que me preocupar Mas é, você vai querer ter proficiency bem alto se você quiser falar com a Haru aqui Para continuar o seu Confident no nível 2 E é A Haru planta coisas Você já deve ter percebido isso E ela vai te dar uma opção diferente de outras Confidentes que é só conversar Na verdade, ela pode plantar coisas para você Você escolhe vegetar o que é que ela planta Ela vai lá e planta Então, nesse caso, vamos desaproveitar dessa Feature dela Para pedir para que ela plante alguma coisa Não custa nada Não custa tempo, não custa dinheiro, não custa nada Só temos que esperar, na real Mas enfim Entre todos esses aqui, o que eu vou pegar é o Earth Beans Porque é o que é mais forte, na minha opinião No nosso sótão aumento do jogo Ele dobra o dano que você vai dar Então, vale a pena pra mim É Você pode escolher qualquer outro de SP Ou coisa do tipo Não temos mais problema de SP por enquanto Ih, ele vai ficar pronto daqui a 3 dias O que... É bom Eu não estou com pressa nenhuma Mas podemos esperar esse tempo até irmos ao Palace Porque... Adivinha só Nesse episódio nós só vamos falar com pessoas Na verdade, vamos entrar no Mementos também Mas vai ser bem rapidinho Então... É Haru Ah... Tudo bem Eu não me importo, Haru Vamos começar o seu Confidentes que é mais importante agora Sim De nada Eu acho que isso todo mundo entendeu Não preciso traduzir thank you Uau, Jack Você é bem habilidoso O solo ficaria muito mais saudável se você viesse pra cá umas vezes É Eu sei Honestamente, eu... Estou surpresa que a minha jardinagem pode ser de bom uso para os Infidentes Isso tudo começou como um hobby, mas... É impressionante saber que eu pude transformar em uma habilidade prática Além disso, eu comecei a plantar coisas lá em casa também Semente de café Ah Então você gosta de jazz Ou melhor, de café Na verdade, eu sou mais uma pessoa do chá É, eu devia ter percebido Eu sempre me garanto de ter uma variedade de dez ou mais chás para tomar lá em casa Enfim, eu descobri recentemente como apreciar um bom café Eu costumava achar que era sempre muito amargo Mas eu entendi agora a profundeza do seu sabor Profundidade do seu sabor Teia seu burrinho Pra eu falar a verdade Eu... Não conseguia sequer bebê-lo antes Ah Me perdoe Eu... Estava pensando em alguma coisa do passado Que não é bom falar agora Porque é só o nível dois do Confidentes Quando a gente ficar mais próximo eu falo Ah Posso falar uma coisa? Claro que pode Como eu disse antes Eu... Não consigo confiar em nenhum empregado da Okumura Foods Até onde eu consigo me lembrar A companhia sempre foi do meu pai Ser gostada por mim era muito importante Então Alguns empregados faziam de tudo para me agradar Pelo seu próprio benefício Mas Agora que ele se foi As coisas ficaram Bem ruins Isso é muito evidente Que as pessoas estão Me tratando De um jeito diferente Só por causa da minha influência Na empresa Eles dizem que É tudo por respeito Mas Eu sei que eles só querem usar Eu já ouvi Todos os rumores O pior de todos eles É Sobre o Takakura-san O Novo presidente Eles dizem que Ele ficou feliz De saber da morte do meu pai Isso Pode até ser verdade Mas Ele Esteve com a companhia Por anos E só começou a ser legal Comigo recentemente Ele até me ofereceu A ajuda A administrar Tudo Eu temo que ele Tenha um outro motivo Quanto a isso Você teme? Você É óbvio que ele tem Haru Você não tem que temer Você tem que saber disso Sim Eu Não consigo Não pensar nisso Ele até Foi longe o bastante Para me recomendar A vender A minha parte da empresa Outro dia Ele disse que Faria uma fortuna Com ela Mas Se isso acontecesse Ele poderia Acabar Com o nome Okuma Completamente O Takakura-san Deve estar planejando Alguma coisa Para a empresa Ele mesmo Ao menos É possível É Deve ser complicado Mesmo A sua vida Estando Pronta já Ainda seria complicado Não poder confiar Em ninguém Cara Ninguém Está me dando Conselhos úteis Se quer Todos dizem Tudo pelo seu próprio Interesse Mas Obrigada por hoje Eu sinto Que está um pouco Melhor Depois de falar com você Desculpa Eu fiquei Um pouco Roga Ah E Não se preocupa Eu Vou continuar Motivada Mesmo Em horas Difíceis É cara É o que eu falei Mesmo tendo a vida Ganha Economicamente E com amigos Agora Ela não tem mais Ninguém Que ela possa confiar Na família Dela Zero Zero Pessoas Eu vou ficar Aqui um pouco Mais Pra Checar a Drenagem Das plantas Eu preciso Ter certeza Que os vegetais Fiquem bem Para os Fetotips Tchau Eu não queria Estar na pele Dela Sinceramente Eu preferiria Ter alguém De confiança Perto de mim Do que muito Dinheiro Como ela E Eu acho Que todo mundo Concordaria com isso Também Eu não sei Enfim Não é nada Importante Mas Que vegetais Você gosta Mais Jack Eu posso Plantar eles Se todo mundo Gostar de comer Ah Pessoalmente Eu irei Pela opção De Joe Mellon Mas No atual momento Eu estou com muita Vontade de comer Curry Cara Então vamos De Santo Meiro Ele Ele fica bom No curry Ah Eu tenho mais Semente disso Eu posso plantar Alguns Tomates Escolhidos Frescos São Tão doces Que Até tem gosto De fruta Ah E eles são ótimos Para o curry também Eu sei Eu sei Não é Obrigado por compartilhar O que você gosta Comigo Eu vou tentar Plantar eles Eu espero que Você possa Continuar me ajudando Boa noite Agora Nyei Tchau Tchau Será que eu posso Agora expressar Meus sentimentos Por você Quando eu digo isso Eu me refiro ao fato De que deve ser Muito difícil Ser você Eu acho que Eu já falei demais Sobre isso Bom Sojour E aí cara Parece que o Leblanc está indo bem Está cheio de clientes Aqui São só dois Mas enfim Eu estava prestes a fechar a loja Eu vou ainda Preparar algumas coisas Para amanhã Você quer me ajudar? Eu quero Com o poder do Dysoul Eu vou ganhar Pontos extras De afinidade Com ele Então Vamos lá Para o nível 9 Do Confident Hero Fans Ele disse que ia fazer Alguns docinhos Para a gente Alguma coisa Para eles comerem Na real Eu ia ensinar Alguma coisa nova No menu Então O que você gostaria De ter? Talvez Um espaguete de curry Um udão de curry Ou talvez Croquete de curry Pizza de curry Você realmente gosta Tanto assim De curry? Eu também gosto Eu acho que seria fácil Dado o menu atual Eu vou pensar um pouco Sobre isso E eu conto a você Alguma coisa que você queira Que eu adicione no menu Talvez algo com curry Esse episódio está cheio De referências a curry Impressionante É claro que ele gosta Esse é o tipo de coisa Super viciante Não é? Por que você não respondeu As minhas ligações? Vai embora daqui Ou então Eu serei forçado A chamar a polícia Eu não vou te dar Um tostão O que foi que você disse? Não me ver com essa Para com isso O Sojuro não fez nada de errado Cala essa sua boca Pirralha É culpa sua Que eu estou nessa encrenca Olha A futaba é minha filha Você pode ser o tio Mas você não tem Mais nenhuma ligação Com ela Podemos resolver isso Na corte Se você realmente quer Não subestime O quanto eu vou lutar Por ela O que? Não só você Tem uma dívida imensa Como Eu também soube Que você falhou Miseravelmente Tentando abrir O seu último negócio O que você acha Que a corte vai dizer Quando souber Que uma pessoa Tão fracassada Economicamente Está batalhando Pela custódia De uma garotinha Droga Isso é tudo Com a sua Sua vadia Sua maldição Oh What the Futaba Isso é agressão Eu vou processar você Ah olha Olha por cima Do que você está falando Você Claramente Caiu sozinho Ah esse delinquente Me atacou Ele é perigoso What Esse café já era Me ouviu Não vou deixar Escaparem dessa What the fuck Deus Mas que pena o saco Eu já não tenho Problemas o bastante Ah Eu só estava tentando Proteger a Futaba Ele caiu Ninguém disse Que você fez Nada de errado Pra ser honesto Eu Devia ter tentado Parar ele Eu mesmo Você também Futaba Uhum Mas Mas O tio O tio disse O tio disse que ia processar Não se preocupa Não importa o que acabe acontecendo Comigo ou com essa loja Eu não vou deixar eles colocarem um dedo em vocês Eu sou o guardião dos dois Eu sou guardião dos dois Afinal Eu tenho o trabalho de proteger os dois igualmente Não igualmente Vamos 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 Tchau 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 Cuida Jack Eu vou te mandar uma mensagem depois Ok Grandes notícias Eu procurei o nome do meu tio E encontrei Você ficaria com raiva se eu pedisse sua ajuda Claro que não Sério Nossa Muito obrigada O nome do meu tio é Yogi Ishiki Vamos ao Mementos Mudar o seu coração Mas Eu tenho um favor pra pedir Eu não quero contar isso pra ninguém Tudo mais Que eu já morei com ele Então talvez É claro Algum dia talvez eu fale Mas Hoje não é o dia Sabe Eu só estava pensando Nós podemos ir Só nós dois Eu realmente preciso da sua ajuda Jack Por favor Ok Futaba Quando você expama tanto o E Assim eu tenho que te ajudar Não é? Céus E que eu venhamos Chutar a bunda daquele imbecil Eu jamais recusaria uma missão Como essa E agora é a hora Que vamos terminar Todos os nossos lugares Para visitar Pois é Falta tirar um livro da lista Que é o de Templo de Tóquio E agora O nosso último livro Para nos dar uma nova localização Aqui no jogo Todos os outros livros Que eu tenho aqui São para aumentar Bônus de alguma coisa O da Sinuquinha Eu não vou fazer ele Eu sei que o da Sinuca E o do Baseball e tal Eles podem me ajudar De um certo modo O da Sinuca principalmente Porque vai me dar mais dano No metaverse Mas eu não quero mais dano Nós já estamos muito fortes Então se eu fizer isso Só vai facilitar o jogo Para a gente Eu não quero isso Eu quero Que o jogo seja um pouquinho Mais desafiador Pelo menos Enfim Como temos a opção aqui De ler o que a gente quer E a maioria é inútil Eu vou só ler o último Que nos resta Para liberar um novo lugar Que é O Planetário E aí a gente vê O que a gente faz Nas próximas vezes Que liberar Para a gente ler Porque Eu já tenho todos os livros Não tem mais livro novo Para a gente comprar A não ser alguns Em Jim Bom Eu esqueci o nome do lugar Que a gente foi Correr e fome Mas Lá naquele lugar Tem dois livros Ainda faltando Que são inúteis Para a gente Mas Tá lá Dá pra ler Enfim Aí é o Planetário Um lugar onde você vai Para ver estrelas E Planetas E talvez o futuro Eu não sei Mas alguns planetários Não tem muito conteúdo Então eles acabam misturando Um monte de coisa Enfim Ele fica em Ikebukuro É um lugar bem Legal Com vários prédios E tudo mais Prédios bonitos É só isso que eu sei De Ikebukuro Bom Isso Completa A nossa lista De livros úteis Tem ainda também O ABC Craft Que eu não li hoje Que eu posso Aumentar as coisas Que eu faço De ferramenta Mas enfim Eu não digo pra isso Bom dia Jack Eu estive trabalhando Até tarde ontem à noite Então estou um pouco cansado Mas eu acredito Mas eu acredito que você Não tenha se esquecido Do nosso prazo Não é? Eu vou dar tudo de mim Pelo nosso bem E também Quando os Phantom Thieves Terminarem esse trabalho Eu não acho que Nos veremos Muito corriqueiramente Como antes Como assim? Oh Agora eu entendi Droga Digo É o que faz sentido Não é? Quando vocês Desfizerem o grupo Todos estarão Ocupados Procurando pelo culpado Por trás Dos colapses psicóticos Oh Até esse momento Nós Continuaremos Trabalhando juntos Muito bem Eu vou indo Tchau tchau Até mais ver a Cat A gente já já se vê Eu prometo Eu acho que ainda é hoje Mas Eu tenho dado aula Há 20 anos Mas esse com certeza É o ano mais louco Da minha carreira Com todos esses incidentes De abril Os Phantom Thieves E o diretor Sim Como vocês jovens diriam A situação Tá pegando fogo Bicho Talvez Vocês esterem se perguntando Por que eu usei Essa termologia Oh Oh Fuck A palavra Walk Foi originalmente Um código usado Por ladrões No período ancestral Você pode me dizer O significado Da palavra Walk Ai caramba Tá É O tesouro roubado Mas Isso queimou Minha piada Do tá pegando fogo Bicho Que droga Perdeu totalmente A graça pra mim Essa aula agora Mas é Pelo menos Com isso Gama de Knowledge O status Que eu tava precisando Muito Uhul Tamo quase Maximizando ele agora Caramba É Valeu senhor Inui Sua bela Aula Bom Agora que eu tenho Um pouco de tempo livre Eu acho que eu posso Falar com O Akete Ainda hoje Ahn Ainda é muito ruim Que não nos encontramos Vamos juntar todo mundo Ua O que Oh Mako-chan Eu não percebi que Nós vamos A mesma Traina Haru O que Coincidência Eu só estava pensando De você Oh Você Sim Como eu Dei dizer O que Estava Reflexando Nas Aproces Para Combat Na O Hós Dei Dei Táticas Em No I Dei 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 Mas Eu Dei 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 I Dei 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 Mako-chan? Agora que eu penso sobre isso, isso provavelmente vai ser um pouco absurdo. Não se preocupe. Se é sua ideia, Mako-chan, eu tenho certeza que vai ser ótimo. Eu estou feliz de ouvir você dizer isso. Bem, você está pronto para ouvir isso? Hum? Então, tem alguma dúvida? O que uma ótima ideia! Eu seria honrada para ajudar. Oh, obrigada. Bem, eu espero que isso tenha funcionado. Sim, deixe-me só para mim. Mas, wow, Mako-chan, você vem com algumas maneiras muito brilhantes. Eu realmente vejo você por isso. Você? Não sei como isso me faz sentir, mas... Obrigada. A Estrela nos dará um desejo se baseia em um plano tão bom. Eu estou positiva. A Estrela nos dará um desejo. A Estrela nos dará um desejo. A Estrela nos dará um desejo para uma idade mais rápida? A Estrela nos dará um desejo. A Estrela nos dará um desejo. Você me ensinou as trabalhos internas dos Fentão. Então, é só verdade que eu retornei o favor. E eu vou ter certeza de contato com todos se a equipe de investigação faz algum movimento estranho. Isso seria útil. E aí, liberamos o Showtime da Makoto e da Haru. Incrível. Pena que não é agora a hora que eu queria ir para o Mementos. Aliás, para o Metaverse. Então, isso vai ser um pouco antico. Límax, pessoal, desculpa ter feito todo mundo vir para cá, mas a culpa é o Mona. Eu não disse que eu queria isso. What the fuck? Ainda não é a hora de ir para o Metaverse. Mas nós vamos lutar hoje. Vocês estão vendo aquela garota bem ali. Nós, na verdade, vamos com ela para o Mementos. Então, é meio que o Metaverse, se você parar para pensar. Ah, Jack? Quanto é o meu tio... Eu quero ir para o Mementos agora. Sim, nós vamos. Então, você quer ir hoje? Aham, nós vamos. Porque eu preciso completar o confidence do Sojourner. E para isso, então, é melhor nós resolvermos esse caso logo lá no Metaverse. No Mementos. Tanto faz, é a mesma coisa. Ai, tá cheiro do meu tio. Ele tá dizendo... Dinheiro, dinheiro. Ele tá forçando o Sojourner a pagar as dívidas dele. Ele me fez passar por coisas terríveis também. Joker, faça ele ter uma mudança de coração. Pode deixar. Dinheiro, dinheiro, dinheiro. Não importa quem me dê. Apenas me dê dinheiro. Ei, você me trouxe dinheiro. Por que você não vende aquela estúpida loja e me dá dinheiro? É só um dinheiro de consolação. Pô, repare-se pelo que fez comigo. Você tem que me dar dinheiro. Ah, eu não vou te dar um centavo que você quer, meu amigo. Se eu tiver dinheiro suficiente, eu posso continuar apostando até conseguir um jackpot. Se você não me der dinheiro, então eu vou destruir você. Ai, meu Deus, é o Grimmy Kala. Grimmy Kala. Esse elefante aí. Bom, é melhor nós cuidarmos dele, não é, Futaba? Vamos lá. E sim, foi para essa batalha que eu trouxe o Dysoljo. A vida é uma grande aposta. Eu imitei um cavalo agora, não sei porquê. Enfim, é para isso que eu trouxe ele. O Grimmy Kala é um machado muito forte. Ainda mais nessa boss fight. E nós não queremos correr riscos aqui. Ele não tem nenhuma fraqueza e ele tem Rising Slash. Uma habilidade que vai dar muito dano na gente se não estivermos preparados. Então é para isso que usaremos o Tetra Karn. Não se engane, você não vai conseguir vencer esse cara. Se você estiver no mesmo nível que eu, com os mesmos personagens e tudo mais. E não se aproveitar do Tetra Karn do Dysoljo. Esse cara vai destruir você. Ainda mais na dificuldade mais difícil. Então, é uma boa você trazer o Tetra Karn para a batalha. Porque é o único jeito de vencer esse cara de uma forma não muito arriscada. Então é. Agora vamos para o nível 43. Ironicamente o nível do Grimmy Kala que a gente pode fazer fusão. Bom. Agora eu posso ter ele na minha equipe se eu quiser. A Alacaba era inteligente e competente. Eu sou só um perdedor. Bom, finalmente você chegou a se calcular. Pera. Você estava pensando na minha mãe esse tempo inteiro? Até naquela época eu achava que você era um cara normal, não tinha problema, mas... Meu mundo mudou quando eu ganhei em apostas. Todo mundo que pensava que eu era inútil ficou com inveja de mim. Eu não podia me esquecer desse sentimento. Me fez ficar mais inteligente e competente. Como a Alacaba. Não, você só se sentiu mais inteligente e competente, cara. Mas na verdade você só era um grande estúpido. É, você tem razão. Mas talvez eu tenha percebido isso tarde demais. Futaba, eu sinto muito. Sinto muito, Alacaba. Titio. Não. Não é uma pena, Futaba. Eu sinto muito por ele, mas agora que se dá. Agora ele não vai mais nos processar, não é? O Sojiru está seguro agora. É, fizemos uma mudança de coração nele. O Sojiru está de boa. Dependendo de voltar agora. Esse foi o Confidant. Teoricamente falando. Porque... É, passou o tempo. Está de noite agora, então... É como se isso tivesse tomado um tempo nosso. Como se fosse um Confidant. E por falar em Confidant... Sojiru, você não vai acreditar no que eu fiz por você, cara. Mas depois eu falo sobre isso. Porque agora nós temos um encontro com o nosso namorado. Quer dizer, com a Cat. Você tem tempo hoje. Eu estava pensando se não poderíamos jogar Sinuca. Ah... Afinal... Perder não cai bem para nenhum de nós dois, não é mesmo? É... Eu não quero perder para o Aket. Ele é o meu rival no fim das contas, então... Vamos... Ah... Na real... Uma coisa que eu posso falar aqui agora. Esse é o momento do jogo em que o Confidant dele volta. No dia 2 de novembro. E é o momento que você quer ter... Ele no nível 6. Esse Confidant era alocado até então. Você não podia fazer ele antes do dia 2 de novembro. E você vai querer... Para ter o True Ending de Persona 5 Royal. Ter ele até o nível 9. Aliás, até o nível 8, desculpa. Ah... Até o dia 18. Desse mês ainda. Então é bom você correr. Porque... Não temos muito tempo. Na real, nós temos tempo. O suficiente, mas... Talvez você queira fazer outras coisas, então... É melhor tirar logo-se do caminho e... Se nunca é um jogo fascinante, não acha? Você não pode simplesmente acertar a bola do jeito que quiser. Você tem que... Mirar indiretamente, mas... Precisamente. Ah... É por isso que é tão divertido. Precisamente. E é muito interessante a parte de que há várias soluções para se cometer o crime perfeito. O que é isso? Você elimina o seu alvo sem sequer ter nenhuma conexão com ele. Isso te lembra alguma coisa? Os... Os colapses psicóticos? Exatamente. Até em casos como ladrões de corações mudando eles também. Tudo acontece em nossa volta. Cada detalhe consequente de eventos pode simplesmente ser acertado por uma bola. O que diabos tu tá falando aqui, gente? Mas não há garantia de que a bola pode ser precisamente controlada. Mesmo que o jogador tenha as melhores das intenções, a bola que acerta pode ter algum obstáculo nada relacionado a ele no caminho. Ainda assim... Ainda assim... Você planeja jogar esse jogo? Sim. Eu estou decidido de jogá-lo. Porque eu quero ganhar de você aqui, a Cat. Olha só. Ahá, otário. Impressionante. Você venceu. Foi uma partida bem difícil. Talvez devessemos tomar um ar puro lá fora. É, eu aceito. Se você pagar pelo ar. Muito impressionante. Mesmo sem usar a minha mão mais capacitada... A minha mão mais capacitada? Fico impressionado que você me derrotou. Você se tornou bem habilidoso. É. Eu não poderia perder pra alguém que não estava usando sua mão mais capacitada. Entendo. Então, nós também dividimos essa perspectiva, não é? Lembra de quando eu disse... Que éramos parecidos? Aham. Mas eu não tenho uma mão capacitada. Nós dois fomos vítimas de adultos injustos. E agora... Nós temos a força para poder batalhar contra eles. Ainda assim, eu... Estou trabalhando como detetive. E você agindo como Phantom Thief. Os nossos opostos são... Talvez diferentes demais. É, mas... Nós agora somos aliados. Você também é um Phantom Thief. Por ora, sim. Mas... Até mesmo a nossa união irá se acabar em breve. E depois que isso acontecer... Tudo irá voltar ao que era antes, não é? É. É um pouco triste de me lembrar desse nosso acordo. Por que você não se junta a mim, então? Tudo que teria que fazer é... Abandonar os seus companheiros de equipe. Eu não acho... A Cat está falando sério. Eu preciso dar uma resposta de verdade para ele. O que acha? Eu acho melhor mantermos as coisas como estão, Cat. Digo. Eu jamais abandonaria eles, mas... Mais do que isso. Você é o meu rival aqui. E eu não quero perder essa relação. Você é realmente intrigante, sabia? Eu concordo. Acho que nossa relação de igual para igual é melhor do que... Se estivéssemos cooperando um com o outro. Nada mais importa além disso. De qualquer forma, o que você diz carrega um grande peso. Lembre-se da sua decisão e... Não fuja dela, tá legal? É, ela carrega um grande peso mesmo. Afinal, uma resposta importante para a história continuar aí. Dito isso... Desde que trabalhemos juntos, você... Terá minha força. Pode ter certeza que eu farei a minha parte. Você... Vai ter certeza de que ela é bem satisfatória. Eu tenho certeza. Eu vi você batalhando lá no... No palácio da Saia, cara. Você deu um show lá. Mas é. Nível 7, no contra da sua Cat. Faltam 3 níveis. Ah, isso me lembra. Eu disse que se você me derrotasse usando a minha mão direita, então eu iria te enfrentar com toda a minha habilidade. Bem, eu... Acho que eu vou manter a minha promessa. Boa noite, então. Bem, então. Adeus. Ei, sou eu. Você se importa de conversar um pouco? É, não. Você não para de me impressionar. Não era contra a minha mão dominante, é claro, mas... Eu ainda não acredito que você me derrotou. Por favor, a Cat. Todo mundo sabe que o próximo nível eu vou te derrotar. Seu espírito competitivo merece uma salva de palmas. Você era péssimo no começo, mas... Acabou me alcançando rapidinho. Eu tenho que te perguntar. O que fez se tornar tão competitivo assim contra mim? Bom, nós somos rivais, não somos? A cara que ele faz é muito boa! É isso mesmo. Nós somos. Nenhum de nós gosta de perder. Porque nós lutamos pelos nossos próprios princípios. E é precisamente por isso que eu... Não posso permitir que você mude. Como você é agora. Como você pensa agora. Eu não posso permitir que você me vença de novo. Bem. Talvez tenha sido um pouco demais. Eu vou deixar você ir agora. Boa noite. Boa noite, Aketch. A gente se vê amanhã. Que... Oh, shit. O que será essa mensagem agora? Uma hora como essa, Morgana. Eu também não sou... Ah, o Mishima. Não! Eu não quero sair com você, Mishima. Eu sinto muito... É que... Eu tenho planos mais interessantes. Pra fazer agora, no dia 3. Sim, eu sei que é feriado, mas ainda assim... Vamos fazer um confidence hoje. Com a Futaba. Oh, pera. Melhor... Ai, droga. Deixa eu mostrar pra vocês. Eu ainda não mostrei a decoração que a Rifumi nos deu no último episódio, então... Vamos colocar ela aqui. Ela disse que recebeu... Atenção! Ela disse que recebeu essa coisa que ela nos deu. Do balconista lá. Um troço gigante desses! Imagina... Você sai com a sua namorada no encontro e ela te dá uma peça do tamanho... Maior do que a cabeça dela. Tipo... Isso daqui foi o que a balconista me deu. Pode ficar pra decorar o seu quarto. E ela não tá aguentando carregar tanto peso. Tipo... Por favor, leva! Eu não aguento. Ai, ai. Às vezes eu me ponho demais nesse universo. Só porque... Eu gosto muito do café do sojo. É só por isso que eu me ponho nesse universo. Bom, Futaba? Você tá pronta pra sair por aí? Ei, bom dia, Jack. Você quer fazer alguma coisa hoje? Aham! Eu quero sair com você. Estamos no meio da nossa operação. Você acha que tá até no meio mesmo? É claro que eu acho! Eu tomei essa decisão. Um pouco antes na minha gravação de teste. Só pra saber se ia dar tudo certo e tal. Então, tá tudo bem. Nós podemos sair sim, Futaba. Eu acho que eu tô indo pro nível 5 com ela. Eu já devia estar no nível 7, mais ou menos. Então, vamos ter que recuperar o tempo perdido de alguma forma. Anda, vai lá! Entra, 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 vai! Calma, eu já tô indo. Então, a próxima promessa é... Aprender mais sobre a minha geração. Espera. Eu acho que eu posso riscar essa outra da minha lista também. Ter uma conversa com um estranho na minha idade? Onde podemos encontrar um monte de gente jovem também? Vem! Não, a hora como agora. Vamos lá! Essa expressão, cara. Oh, vocês estão começando a ficar bem próximos. Uh-oh. Não é que isso seja ruim, mas... Enfim. Toma cuidado lá fora. Principalmente você, Futaba. Os meninos só querem saber de uma coisa hoje em dia. É, eu também gosto de Smash, Sujiru. Relaxa. Oh. Nesse caso, tudo bem. Pera, de que tipo de Smash estamos falando, Futaba? Então, nós chegamos ao Jiners. Eu soube que aqui tem um montão de bebidas e tudo mais que ninguém cansa de beber. Vem, então. Cadê eles? Não tá vendo nenhum jovem por aqui. Oh, Turner! Ah, droga! Você veio com uma garota? E aí, Mishima? Esse é um amigo seu? Uh... É. A gente estuda junto. Acho que dá pra dizer que somos amigos. Hum... Que tal pedir a ajuda dele com a minha promessa? Ah... Que promessa? Hum... Bem... Você só quer ter uma conversa normal? Então, espera. Tá me dizendo que você, uma garota, quer conversar comigo? Entendi. Se é esse o caso, então eu não tenho escolha. Não? Não tenho escolha nenhuma. Eu vou ter que ajudar você. Ai, Mishima, você precisa ver um pouco de... Oh, que ótimo! O meu nome é Futaba Sakura. E não se esqueça dele. Ah, tá bom. Eu sou Yuki Mishima. Mas todo mundo só me chama de Mishima. Hum... Parece que a ajuda sempre aparece quando você mais precisa. Talvez os meus status de sorte estejam bem altos. Ah... É... Acho que eu estou certa. Hell yeah! Eu poderia... Provavelmente tirar um D20 agora mesmo se eu tentasse. Por sorte eu não trouxe, então não tem como testar. Let me see. Então você quer aprender mais sobre... A nossa geração? Ah... Isso vai ser difícil de explicar. Os jovens, ah... A fronteira para desconhecidos. Sei lá. Hum... Talvez eu devesse começar falando dos meus hobbies. Não, Mishima, por favor. Ninguém quer... Você gosta de computadores? Uhum. Eu estou sempre online. Eu também. Que sites que você costuma usar? Eu pessoalmente uso vários fóruns por aí. Oh, você seria mais do tipo streamer. Eu adoraria me inscrever no seu canal. E no canal do texto também. Na Twitch e no YouTube. Na Twitch é Twitch. Por TV. Barra rei. Tem os TV. Pera. Será que você usa... Você é algum daqueles canais de polêmica? Se for, então... Você deve ser bem corajosa. Não deve ser bem recebido pelas pessoas. Queque. Queque! Ah! Uau! Essa é a primeira vez que eu vejo alguém pessoalmente usando... Queque? É isso que você aprendeu na nossa conversa? Foi isso que você estranhou dela? Ah! Eu já entendi! Essa sua aparência é totalmente esquecível. Seu jeito de falar e a sua falta de sex appeal. Você só pode ser um Weasley. Desculpa, o quê? Quer dizer... Nishima? Você é um NPC? É... Não, vamos fazer o bom pro Nishima, vai. Ele é o protagonista, Futaba. Uau! Sério? Ah... Eu acho que não dá pra julgar o livro pela capa. Enfim! Eu fico feliz que você me spawnou aqui. Eu matei duas promessas com uma só graças ao Nishima hoje. Eu aprendi mais sobre a minha geração. E tive uma conversa normal com um estranho. Nada mal. Uhul! Eu acho que eu ganhei muita experiência por essa aventura. E é tudo porque você me trouxe aqui, Jack. Obrigada. E quanto ao Nishima aí? Quer dizer, o Mishima. Ele realmente não vai nem sequer falar aqui. Ela errou o nome. Abra o Nishima. Ah... Então, Futaba-chan. Tá tudo bem se eu te chamar disso, não é? Eu tô um pouco envergonhada. Enfim. O que você vai fazer depois daqui? Vou pra casa. E... Oh... Eu tô uma coisa perdida na rua, então. Eu fui lá e deixei na delegacia. Eu tô uma pessoa completamente diferente agora. Ninguém mais vai me assustar como policial ou sei lá. Vamos. Diga que eu sou legal. Você mandou bem, Futaba. Cara, eu amo quando dizem que eu mandei bem. Mas eu... Basicamente, eu só deixei aquilo na porta da delegacia, então. Nem ferrando que eu ia chegar pra falar com alguém lá. É compreensível. Mas eu deixei uma nota e tudo mais, então. Ainda assim, missão cumprida. Ou quase. Comparada com o policial, aquele Nishima não era nada. Ele é quase como o primeiro líder de ginásio. No meu nível atual, eu posso facilmente ser amiga de um NPC como o Nishima. É, deixa pra lá. Enfim. Obrigada por hoje. É hora de dar o fora. Ou quase isso. Ela quis dizer... Ah, é dar o fora. De um jeito sutil. Make like a tree. Ah, você está voltando. É, hoje eu acabei de voltar de um encontro com a sua filha. Cara! As pessoas estão agindo como se nós tivéssemos matado ele. Ah, que... Você ainda está falando disso? Eu soube que estavam dizendo que nós fomos assassinos contratados para lidar com as vítimas dos colapses psicóticos. Ah, isso obviamente não é o que estamos tentando fazer. Isso deve ser parte do plano de colocar a culpa nos Phantom Thieves. Afinal, o verdadeiro culpado é aquele que está matando as pessoas na lista de ranking. É, fazer o que, né? Nós temos que... Contra-atacar de alguma forma, mas... Sim, eu não tenho intenção de deixar isso continuar. Cara, esse culpado realmente não desiste, viu? Eu não me lembro de ter feito nada para fazer alguém nos odiar tanto assim. E ele usou o meu pai também. Eu não consigo sequer pensar em qual seria o seu objetivo. Teremos que capturá-lo para interrogá-lo. É. Podemos fazer isso em outra ordem também, mas... Antes disso, nós precisamos mudar o coração da minha irmã. Esse é o primeiro passo para... Pararmos ele. Eu tenho que concordar. O verdadeiro culpado será pego, mas... Antes... Precisamos lidar com a Sai-san. Se os rankings estão sendo levados em consideração... Talvez... Eu seja o próximo alvo também. Brincadeira. Ué! Você não pode brincar com uma coisa dessa... Ah, você tá cansado? Eu tenho um tempo livre hoje, se você quiser que eu te mostre algumas coisas. Ué! Eu acho que eu já conheço esse café com a palma da minha mão, só eu juro. Não preciso de mais nada, eu acho. Enfim. Mas podemos sair com o Soju... Ou conversar com ele melhor... Em algum outro momento. Porque esse episódio vai ficar por aqui, pessoal. Muito obrigado por assistirem ele no próximo episódio. Iremos continuar os nossos Confidants e... Provavelmente sairemos com a Cat também, pra um encontro muito especial. Então, espero que vocês estejam ansiosos para isso, porque... Vai ser um episódio interessante. Talvez mais interessante do que o próprio episódio 100, porque eu fiquei muito triste que o episódio 100 não tinha nada de especial. Mas... É, nós iremos explorar uma parte muito importante do Confidants do Acast. Referente a... Alcançarmos o True Ending do jogo. Sim, já está começando a busca pelo True Ending. Ela nunca terminou. Ela sempre esteve aí. Mas nós fizemos de forma bem sutil. Então... Talvez... Não tenha suado muito claro pra todo mundo. O que você tem que fazer pra alcançar o True Ending. Eu posso fazer um vídeo depois de explicando. Mas aí... Só no fim da série, então... Até lá. Isso vai ser super irrelevante. Bom... Eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Eu já estou rolando demais. Muito obrigado... Aos membros Phantom Thief desse canal. Jordana Garcia, Preda Jogos, Panquequinha, Dark... E ao Hanzo Drac. Vocês são incríveis, gente. Sério. Obrigado por apoiarem o canal. Por continuarem me dando forças pra continuar com essas séries. E... É... Muito obrigado por assistirem. E eu vejo vocês... No próximo episódio de Persona 5 Royal. Eu vejo vocês... Please don't take off my mask Nighty Skies E aí... E aí... E aí...